Vamos contar o prédio, bora? Bora, só se for agora O nome dele é Danilo, nossa, fala Vai Danilo, vai Danilo Sistema de Escarar Dalão e Vento Boredão, Black Power A Banda dos Boredões Olha que aonde foi parar Seu juízo Já são quatro na manhã Que eu vou pegar assim Será que tem como a moça gritar? Sei que tá uma parede sem ouvir O que era pra se escolher Não é mais E aí? E vamos acordar expresso Vamos fazer inveja, amor Enquanto eu soube de trabalhar Mas amor, só indo E vamos acordar expresso Vamos fazer inveja, amor Tu é que se escolher trabalhar Mas amor, só de novo Roubaram a minha mãe Se essa estreia dos caras Estourou, Zé Estourou, Zé Quem é correndo assim? Será que tem como a moça gritar? Ai, Senhor Sei que tá uma parede sem ouvir O que era pra se escolher E vamos acordar expresso E vamos acordar expresso Vamos fazer inveja, amor Tu é que se escolher trabalhar Mas amor, só de novo E vamos acordar expresso Vamos fazer inveja, amor Tu é que se escolher trabalhar Mas amor, só de novo E vamos acordar expresso E vamos acordar expresso Sistema Descarado A Banda dos Paredões A Banda dos Paredões É o novo hit do verão Rolava geral, curtir É o novo hit do Jornal Pum, 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 alto Não dá pra existir E tem que dar uma gata Santinha Que o clima tá bom A gente sobe Quebra e pina Só no seu tom Como o Jack se lancha Oh, 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 oh Lá minha dança Em cima do chão Oh, oh, oh Lá minha dança Oh, oh, oh Lá minha dança Em cima do chão Oh, oh, oh Eu vou mandar Pum, pum Eu quero ver como mexer E, 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 e Eu vou mandar o grave bater E, 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 e Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver como mexer για Uuuu Estourou, já Vamos lá no beta Perdi o chat É o burrito do verão, olha pra geral curtir É pra jogar o bombom pro alto, não dá pra existir É treta com a gatinha, que clima tá bom A essa avho texts ela for theiest, e a cidade é lo que I'm replacing É treta com a gatinha, que clima tá bom É treta com a gatinha, que clima tá bom É treta com a gatinha, que clima tá bom É treta com a gatinha, que clima tá bom Eu quero ver como você Eu quero ver como você Equipe Altas Horas O terror da concorrência Eita coisa boa, menino Sistema Descarado A banda dos paredões Equipe Altas Horas O terror da concorrência Aê, aê 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 Vai, 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 safina E vem uma de cada vez Vai, vai, safina E vem uma de cada vez Vai, vai, safina E vem uma de cada vez Vai, vai, safina E vem uma de cada vez E perder sua vingida Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Bem novinha, danajinha Perder sua vingida Segura De sacanagem Muita sucessagem Se socar na tua buceia E se você fingir Que ele parar Não vai parar E quem mandou você Vem lá pra você Passar Quem mandou agora Você vai ajudar Por quê? Descaradela Descarado cala Quem foi que mandou Você procurar Descaradela Descarado cala Quem mandou você Vai, vai, safina Ai, afina Ai, Sundays Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Vai, faz, safina E vem uma de cada vez Vai, faz, safina E vem uma de cada vez Vai, faz, safina Com três passos Sei lá, maravilha, Dona Gia, Pedro Tava irritada e safadeira Muita sucessada Bem novinha, Dona Gia, Pedro Menina, tu sai cantar Muita sucessada Se só calma pra você E se você pedir pelo cara não vai parar E quem mandou você de praia se plantar E se vai habitar Por quê? Escarado tá lá, Danilinho tá lá Quem foi que mandou você procurar Escarado A Vilado nem chegou lá agora Quem foi que mandou você procurar Aê, 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 aê Vipo! Aê, 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 aê Aê, 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 aê O Sistema Descarado Sistema Descarado A banda dos paredões Sacode, sacode, sacode papai E eu levei o meu paredão Pra fazer uma missão Eu levei o meu paredão Pra fazer uma missão Olha, comprei uma corneta Dois de balanço Alguém tem a chão De meu sonho a dar O meu sonho a pés Com iluminação De gente de olho no meu paredão Vem, vem, vai, sai Na baixa carexinha Leva a cachaça e cheio de cobrinha Vem, vem, vai, sai Na baixa carexinha Leva a cachaça e cheio de manavinha Ouça o salmacho na casa, meu Ouça o salmacho na casa, meu Ouça o salmacho na casa, meu Quarta que você tem E se scarana E se summer a casa, meu Ouça o salmacho na porta Moda no brinco Moda no brinco cups manyo Na cais carexinha E se summer a casa, meu Se summer a casa, meu Ouça o salmacho na casa, meu Ouça o salmacho naAngela Turrejuka Equipe Alta Sonas, o terror da concorrência Vai, Dani! E eu levei o meu pardão pra fazer uma deficiência Eu levei o meu pardão pra fazer uma deficiência Olha, comprei uma comida, atuígula, amagem Alguém tem a chota, com a surra mais ligada E eu me pego só a pele com iluminação De rejeitar e de olho no perсяgão Vem, vem, vai sala, vai sala, carretinha Vem, vai graça, sai cheio, maravilhinha Vem, vem, vai sala, vai sala travichinha De lá, de casa, sai, sei, eu sou chamada de casa de amor Não é muito demais, eu sou chamada de casa de amor Olha na casa de amor Boa tarde, boa tarde, sai, eu sou chamada de trinta Boa tarde, boa tarde, sai, eu sou chamada de trinta Boa tarde, boa tarde, boa tarde, sai, eu sou chamada de trinta Boa tarde, 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 Tô te observando Tenho que ficar contigo Hoje Já tô aqui sensualizando Sinto que também Me observou Vai se encantar Quando eu começar a dançar De um ao cinco ritmo pra manançar Me sigo a presa te levar Pra minha cama Tu vai se encantar Quando eu começar a dançar De um ao cinco ritmo pra manançar Me sigo a presa te levar Pra calmar Despacito Lá lá no cero Junto seu ouvido Só essa noite vai morar comigo Despacito Deixa eu te lançar Com o seu céu de vacio Lá lá no cero Junto seu ouvido Só essa noite vai morar comigo Olha o placinho Desce 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 redorando um pouquinho Desce com beleza Com delicadeza Com minha mama e seu pira pra cabeça Mas se eu, nasce, eu não sinto Vai bem gostoso Desce redorando um pouquinho Desce com beleza Com delicadeza Com minha mama e seu pira pra cabeça E tu vai se encantar quando eu começar a dançar De um ao cinco ritmo pra dançar De um ao cinco ritmo pra dançar De cinco a dez eu te levar pra minha cama Tu vai se encantar quando eu começar a dançar De um ao cinco ritmo pra dançar De cinco a dez eu te levar pra cama Desce 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 Palaviceira Junto seu ouvido Só essa noite vai morar comigo Desce 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 Com delicadeza Com minha mama e seu pira pra cabeça Mas se eu, nasce, eu não sinto Mas se eu, nasce, eu não sinto Desce Redorando um pouquinho Um pouquinho Desce Com beleza Com delicadeza Com minha mama e seu pira pra cabeça Vai, nasce, eu descaro Vai, nasce, eu descaro Vai, nasce, eu não sinto Vai, Danilinho Ai, bebê Equipe Altas Horas O perro da concorrência Chau, Brasil Sistema Descarado A banda dos paredões Estorosa Foi meu pai Foi meu pai Foi que ele quis assim De Rondelar De Ravarigueri A minha ronda Agora aumentou Foi conhecido Como o pio de Doutor Foi meu pai Foi que ele quis assim De Rondelar De Ravarigueri A minha ronda Agora aumentou Foi conhecido Como o pio de Doutor A minha ronda De Ravarigueri A minha ronda De Ravarigueri Era o que jorou A minha ronda Todo amor Parizense A chave Vai, lá O que é o alô Alô pra mim Eu tô doce Alô pra mim Eu tô doce Alô pra mim Eu tô doce Se eu conhecido Como o pio de Doutor Alô pra mim Eu tô doce Alô pra mim Alô pra mim Eu tô doce Eu conhecido Como o pio de Doutor Tu não era mesmo Menino Vai É muito demais Estou doce Não tem a reação Eu sou do Pedro Vai Equipe Alta Sol O terror da concorrência Eu tô doce O meu pai O que é que dasce De Ravarigueri A minha ronda Agora aumentou Se eu conhecido Como o pio de Doutor O meu pai O que é que dasce De Ravarigueri A minha ronda A minha ronda Agora aumentou Se eu conhecido Como o pio de Doutor Onde eu chego, vai, 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 vai Onde eu chego, todo mundo tá dizendo só que eu vou lá Porque alô Alô pra mim, pegou o doutorzinho Alô pra mim, pegou o doutorzinho Alô pra mim, pegou o doutorzinho Se eu conheci como filho da paz e Alô pra mim, chegou o doutorzinho Cu-tuca, 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 cu-tuca Uai Se eu conheci como filho da paz e Alô pra mim, pegou o doutorzinho Vai, vai, vai Uai 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 Senhoras e Só que meus meninos Uai Uai Com o nosso sistema disparado Sistema disparado A banda dos paletões E aí Eu não laio a Deus E eu não laio a Deus Eu não laio a Deus E eu não laio a Deus Sistema quando chega na casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega na casa Eu vou fazer amor com ela Vai Eu não laio a Deus 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 Quando chega na casa Ah, ah, ah Marreira do amor com ela Quando chega na casa Eu vou fazer amor com ela A louca da minha mulher Isso aqui eu não faço nada E eu não laio a Deus Quando chega na casa Eu não laio a Deus Mas todo mundo chega na casa E ela vem me abraçar E aí Ela laio a Deus Ela laio a Deus Ela laio a Deus E ela laio a Deus Eu não laio a Deus Vai Quando chega na casa Ah, ah, ah Fazer amor com ela Quando chega na casa Eu não laio a Deus Eu não laio a Deus Eu não laio a Deus Equipe altas horas O terror da concorrência E aí Ela la laica Ela laica E ela laica E ela laico Ela laica E ela laica E ela laica Esse mãe Quando chega laica Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá e calma Eu vou fazer amor com ela Falou caralho e a mulher Sei que eu não falo nada Falou na briga Quando chega lá e calma Todo pensado era de mim E me abraça Eu vou fazer amor com ela Falou caralho e a mulher Falou caralho e a mulher Vamos lá Mais um aí Vamos lá Sistema Descarado Vamos lá Sistema Descarado É pra tocar no paredão No boteco do Cezé No posto de gasolina Carre de picolé No toque celular Espertador de cabaré Chama Descarado Mostra aí Tocar no paredão No boteco do Cezé No posto de gasolina Carre de picolé No toque celular Espertador de cabaré Chama Descarado Mostra aí Tocar no paredão Bota a mãozinha na frente O arro da logia Dá dois assuntos pra trás E você aí E a terra Gia Mãozinha No posto de gasolina Dois assuntos pra trás E terra Rapazinho E terra Gia E terra Gia E terra Gia Sucesso dos plegóis Das coroas E dessa veia E terra E terra E terra E terra Gia E terra E terra E terra Gia E terra E terra E terra E terra Gia Sucesso dos plegóis Das coroas E dessa veia É muito mais Já vai lá Gia Vai, bem mais Equipe Alta Zóias O terror Pra tocar no paredal No lutar Que dança Zero No bolso de gasolina Carreiro de galá Vixi Sué Já vai descarar No oce É pra tocar No lutar No lutar Doce Zero No bolso de gasolina Carreiro de galá No toque Celuás Fertador de galá Chama descarado Mostra aí Como é que é Bota a mãozinha Na frente Uma rebalagia Dá dois azuis Pra trás E mostra aí Que terra Gia Mãozinha Na frente Uma rebalagia Dois azuis Pra trás Vai descaradinho E terra E terra E terra Gia E terra E terra E terra Gia E terra 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 É bom de tarde Vai, papai Formar Sistema Descarado Sistema Descarado A Banda dos Paredores É bom demais É bem Vai lá, céu Envolvimento diferente Eu ensino a você A você Eu vou sentar melhor Ficar no rock, gente, de uma vez De uma vez E esse gente é chiqueta Eu vou te ver ficar Eu sento, 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 sento E quando vai lá, você Sento, 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 sento E não é assim se zazerar Meu pai dele vai ensinar A descer, a subir A que cara vai lançar A descer, a subir A que cara vai lançar A descer, a descer A revelar A descer, a subir Vai, 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 vai Desce, desce Fica de raga Desce, 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 desce Fica de raga Vai no vai, vai no vai Assim Assim, assim, assim Equipe Alta Fora Em movimentos diferentes Eu ensino a você A você Eu vou secar Vou ficando Vou ficando Vou mexendo De uma vez De uma vez E esse gente é chiqueta Tua mente vai ficar Certo, certo, sento, sento, sento E quando vai lá, você Certo, certo, certo Fico devagar Vai não é assim se zazerar E muito bem A descer, a subir A que cara é rebelde Vai descer, vai, 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 vai Vai, 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 vai Tu vai descer, tu vai subir Vai, 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 vai Vai ser, a subir A que cara é rebelde Vai, 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 vai Vai, 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 vai Será, vai, vai Chama aqui meu cesteia, bruto Vai, 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 vai É maravilhoso, menino Ai, vai, vai, vai Ai, 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 ai Fazer o que, fazer, o que, fazer, o que, fazer, o que? Vou fazer o que, fazer o que? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fazer o que, fazer, o que, fazer, o que? Vou fazer o que? Seja ligagem, dá pra você Moda o mensagem, você não me acender Eu vou pra balada, hoje eu vou me divertir Chama minha família, imagina por aí Moda o mensagem, Deus ganha a chance Fazer o que, fazer, o que, fazer, o que? E hoje eu saio, você só Eu vou pro chão, eu vou descarar Eu vou ser sincero Vai! Ai, 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 ai Fazer o que? O que? O que, amor? Fazer o que? Vai, dá pra mim Seja ligagem Ai, 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 ai Ai, menino É bom demais, junho Fazer o que, amor Vai, menino Eu vou deixar o deserto Sistema de escala A purana da espalha Eu sei se ligagem, me dá pra você Manda um mensagem, você não me acender Eu vou pra balada hoje Eu tenho que te mexer Hoje com as minhas amigas Gira por aí Manda um mensagem no meu celular O teu contato, vou apagar E hoje eu saio, você só Eu vou pro chão, eu vou descarar Eu vou te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai, menino Ai, 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 ai Pase o que, pase o que, pase o que, amor Pase o que, pase o que, amor Vai, menino Ai, 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 ai Amigão É, ai, 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 ai Pase o que, Rica Pase o que, Rica Pase o que, Rica Equipe alta Para nós O terror da concorrência Sistema Descarado A banda dos paredores Equipe Alta Salles O terror da concorrência A hora que antes tá vindo Vou ligar meu paredão Segura novinha Esse batidão E eu me amarro Muita gente Eu vou descer até o chão Que tu tá querendo Sentir meu pancadão E desse jeito eu vou chegar Olha aqui com a prebosa Escuta o meu ser E na tua cara Eu vim me fazer amor Aqui no meu carrão Acorda o gelidão Escuta o paredão Eu vim me fazer amor Aqui no meu carrão Acorda o gelidão Escuta o paredão Pró O parceiro do Alta Salles Equipe Alta Salles Para o Black Power Primeira galera Reco Vim me fazer amor E vai Sentir meu pancadão E desse jeito eu vou chegar Escuta o paredão Escuta o paredão Escuta o paredão O terror da concorrência Sistema descarado A banda dos paredões Olha que hoje eu tô de folga Eu tô de folga Tô nem aí Olha se eu tô mirando Olha se eu tô mirando Olha a picanha tá no ponto 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 Só tô, ó, que rique, 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 rique Tô, né, aí, olha, só tô virando cor Hoje eu tô de foda, eu tô de foda Tô, né, aí, tô virando cor Rock, hoje eu tô de foda Eu tô de foda, tô, né, aí Olha aqui, eu tô de foda Hoje eu tô de foda, tô, né, aí Olha, só tô, ó, que rique, 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 rique-o Olha aqui, hoje eu tô de foda Tô, né, aí, olha, só tô virando cor Hoje eu tô de folga, tô nem aí Só tô virando igual Hoje eu tô de folga, tô nem aí Só tô virando igual Vá descarado Vá descarado Vá descarado Sistema Descarado A Banda dos Paredões E cadê você? E ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer E cadê você? Onde se escondeu? Porque só percebi e não te mereceu Insiste em brincar, ensinar nesse mundo Será um desejo que não tem futuro Deixa esse cara de lado Ser a pena, não escolher o cara errado Só vem no presente por casado Seu passado E o dia a dia vai chorar E o dia a dia vai chorar E o leite derramado Põe aquela roupa Uma mini blusa e a menina do céu E bota um amor Vamos coxinha E o dia a dia a dia a dia o dia a 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 drago E aproveitar a noite Fica louca, bota uma barba boa Vamos coxinha, noite patroa Sarau, pode beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca Esquece e fica louca, louca, louca Chora no quarto da patroa Louca, louca, esquece e fica louca Chora no quarto da patroa Louca, louca Chora no quarto da patroa Chora no quarto da patroa Chama nesse cara Ai bebê, é bom demais No ragazone na bacia Já vai trocar tudo Cadê você? Que ninguém te viu Desapareceu Do nada sumiu E tá por aí Tão tu esquecer O cara safado Que nos fez ver Cadê você? Onde cê escondeu? Que os olhos ele não te mereceu Nesse jeito e cai Se vale esse mundo E espera Não sei que não tem futuro Deixa esse cara de mato Tua cara escondeu o cara errado Já vem com presente Por causa do seu passado E o que adianta chorar No leite derramado Põe a cara, a roupa e o padrão Entra no carro Amiga, medo, sou E bota uma mora Vamos coxinha Vamos coxinha A zarau vai beijar na boca E aproveitar a noite Fica louca E bota uma mora Vamos coxinha A noite Paz rola A zarau vai beijar na boca Aproveitar a noite Fica louca Esquece que eu Fica louca Louca Chora no carro da patroa Louca Louca Esquece que eu Fica louca Chora no carro da patroa Louca Louca Vai agir Chora no carro da patroa Vai perder Chora no carro da patroa Vai agir Vai avarelim Vai não vai 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 no reagatório da baixinha Ai papo Equipe Alfa Soras O terror da conforme Cara a junta Sistema Descarado A banda dos paredões A brujou, acabou Pra que escorrer se posso lombar Me entreguei, confiei Meu coração me machucou Noitudo da dor E só imaginando Como é que eu pus daí Nessa fase de amor E parabéns Que minha paixão não é você Obrigado por ter Esse é o falso E parabéns a você Que minha paixão não é você Obrigado por ter Mostrado Esse é o falso A brujou Aqui é amor Pra que esconder esse falso amor Me entreguei, confiei Meu coração só me machucou Noitudo do meu lado Fico aqui Só imaginando Como é que eu pus daí Nessa fase de amor Equipe Altas Horas O terror da concorrência Que minha paixão Obrigado Esse é o falso E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse é o falso A brujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Me entreguei, confiei Meu coração só me machucou Desde do meu lado Fico aqui Imaginando Como é que eu pus cair Nessa fase de Canta aí comigo Assim Um parabéns Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o falso E parabéns a você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o falso Ai, paixão sim Vai, bebê A brujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Me entreguei Confiei Meu coração só me machucou Hoje do meu lado Fico aqui Só imaginando Como é que eu pus cair Nessa fase de Amor Parabéns a você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o falso E parabéns a você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o falso Parabéns a você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o falso E parabéns a você Que fez entender Que minha paixão não é você Ai, só obrigado Por demonstrar Esse é o falso Ai, paixão sim É bom que machucou É bom que machucou É bom que machucou Carabéns a você Vai assim, vai assim Religion É bom que machucou Equipe Altas Horas, o terror da concorrência Joelho e Maricão, ela bota a mão, bota a mão Joelho e Maricão, ela bota a mão Joelho e Maricão, ela bota a mão Equipe Alcaçadas, o terror da concorrência Sistema de Escarados, a banda nos paredores Equipe Alcaçadas, o terror da concorrência Paralizou 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 Eu quero ver me temar, essa aqui tá pra brava E joga a pancada, processo no verão Malão, não se acaba, não sou doce nada De vir a pancada do tempo vazio Para me sol Para me sol É por baixo Para, 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 tudo para me paralisou Rebola, reba, reba, reba Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, reba E todo mundo sólou Bola, rebola, 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 Sistema Dica A Banda dos Bairrois Vou tá saindo, me sonho e me deixando lá de lado Eu tô nozendo a dela pra esquematizar Com muito tempo a sua casa vai cair Tá vendo que desceu pra ter que dividir, ela é delícia Você tem que falar selando, ela me deu moral Eu tô pra chegar, chegando ela é delícia Eu tô tossidando, ela me deu moral E eu tô no carão é bonito, você rimar na Xulim E eu tô no carão é bonito E eu tô no carão é bonito E eu tô no carão é bonito Rimar na Xulim Equipe Altas Horas O terror da concorrência Bota a saída no solito e deixando lá de lado Eu tô no geladeira, tá deixando esquemar de sal Eu amudei com sua cara a cair A ver que ia ser aca de rir de velha delícia Eu tô no geladeira, tá deixando esquemar de moral Eu tô no geladeira, tá deixando esquemar de moral Eu tô no geladeira, tá deixando esquemar de moral E o geladeira é bonita E o geladeira é bonita Você ripa na chulipa, ripa na chulipa, ripa na chulipa e o taco que ela é bonita Ripa na chulipa, ripa na chulipa Sistema Descarado Sistema Descarado A banda dos paredões Pode ficar com quem quiser que eu não leve que tu exi Eu tô nem aí Não é assim, pode ficar com quem quiser que tu exi Não é assim, pode ficar com quem quiser que tu exi Eu sei que eu ri, eu sei que sua reta só vai tirar onda Eu sabe que tá possível ir no topo daquilo que eu tocar em mim Eu tô nem aí Eu tô nem aí Não é assim, pode ficar com quem quiser que tu exi Não é assim, pode ficar com quem quiser que tu exi Eu tô nem aí Pode ficar com quem quiser que eu não leve que tu exi Eu tô nem aí Não é assim, pode ficar com quem quiser que tu exi Eu tô nem aí 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 Não é assim, pode ficar com quem quiser que tu exi Vem aí, vai, 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 vai Eu disse, tô, vem aí, ó, fica quem quiser Eu disse, tô, ó, bebê Ô, mara, meu vinho Você começou as caras lá, bimbo Passou pra lá, tá, já, já É que o criado adora É que o criado adora Sistema de escala Equipe Alta Saia O terror da deficiência Ria calopa, combina o cara como amor Como amor Eita louca, tô brincando com o bondão Vou tá pedindo Se prepara, eu vou dançar, presta atenção Isso aí aguenta Se eu te olhar, eu sei que gata é o chão Vou dar se rebola, que eu sou de mim, pira, molhada, te pega e diger Se eu te pegar, é me usando, que eu te... Tá, 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 tá Se eu te rebola, que eu sou de mim, pira, molhada, te pega e diger Vem me usando, que eu te... Tá, tá, tá Não vou mais falar Se vai aguentar Não vou mais falar E você vai Vai malandrinha, vai malandrinha, vai malandrinha Vai, balanda, e eu tá louca com brincando com o meu Com o meu, vai, balanda, e eu tá fofa com brincando com o meu Vou tá pedindo, se prepara, amor, não sabe se a tensão Eu sou uma venda, eu sou chorando, eu sei quem tá com a Deus E aí? Eu não vou macharar, você vai aguentar E eu não vou macharar, e você vai Eu não vou macharar, calma Vai, mamanda Tá fofa com brincando com o meu Vai, descarado, vai, balanda Tá louca com brincando com o meu Ô, vai, balanda Eita, porra, eu tô brincando com o meu Vambora, meus meninos Sistema descarado A banda dos baratóis Sistema descarado A banda dos paredões E você vai sentar por cima Onde vem vai te pegar Eu tô bem vivo agora A banda da turma da menina Ah, você vai E você vai se apaixonar E você vai se apaixonar Ah, você vai se apaixonar Tem mulher solteira aí, hoje aí não tem Hoje aqui tá fraco, mulher, viu? Não tem não, bicho? Eita, que vergonha, viu? Olha o rolhozinho Puxa, né? É que se vai sentar, vou mais sentar, vou mais sentar Vou mais sentar, vou mais sentar, vou mais sentar E ela vai sentar, vou mais sentar E ela vai sentar, vou mais sentar, vou mais sentar Esse de Altas Varas, o terror da concorrência E você vai acertar, você vai Muita motiva de pegar Eu tô pedindo agora Vamos adiantar, tu volta a me ligar Olha que você vai Me botar, me botar, me botar Como não andava, você vai me chamando Quando chega a chutar Tá me enganando, tem que acolher Vou dar a bala já Vou mais se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar Vou mais sentar Vou mais sentar Vou mais sentar O outro chega Desce Desce, desce, desce Desce, desce Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Estouей, Zé Vai, descarada Hum, é bom demais, Júnior Obrigado.